E o vestido verde na terra Surge o corpo que não está Ali, mas não que não está São as minhas jornadas O céu são as mãos de esmeralda E o noivo, o jovem presente Espera em frente ao mar Ó Senhor, venha nos despertar E sobra-me a nós Com o encontro apressar E como eu te falo Se venha nos perdoar Pois contigo que eu quero festar Ó Senhor, venha nos despertar Ó Senhor, venha nos despertar Não há mais nada Com o encontro apressar E como eu te reforço Só o encontro apressando E como eu te falo Com o encontro apressado O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Até esse nosso tempo O momento é chegado Como para Ciança Imócrita Agora Quando precisamos Com o trabalho Música Música A contíncia Música Amém. 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 Amém.